Muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui pela Rede TV e também pelos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Começa agora o sorteio desta noite da mais milionária. Hoje é o concurso 200 com prêmio estimado de 24 milhões de reais. Já pensou levar toda essa bolada para casa? Você pode ser o sortudo da noite, então já fica aí na torcida. Por aqui está tudo pronto para o sorteio começar. Temos os nossos Globos Nº 1 e Nº 2 preparados, sendo que o suporte do Globo Nº 1 está carregado com 50 bolas para o sorteio de 6 dezenas e o suporte do Globo Nº 2 está carregado com bolas numeradas de 1 a 6 para o sorteio de 2 trevos. E para conferir e validar o nosso sorteio, conto com a presença de duas auditoras representantes do público. Aqui comigo hoje estão Maria Aparecida Santos e Jéssica Santos. Muito boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. Obrigada a eu. Elas já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão validar aqui de pertinho o nosso sorteio. Então tudo pronto por aqui. Vamos começar. Começamos aqui pelo nosso Globo Nº 1, que já está com as bolas posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio da mais milionária deste globo. Vamos sortear 6 dezenas. Vem aí a primeira bola sorteada. 10, número 10. Esse é o concurso 200 da mais milionária. Vem chegando mais um número, 07. Bola 07. O prêmio está estimado em 24 milhões de reais. Mais um número sorteado. Número 28. Temos aqui as 6 dezenas do primeiro globo. Agora nós vamos ao globo número 2 para o sorteio dos trevos. O esporte do globo número 2 está carregado com bolas numeradas de 1 a 6. As bolas estão posicionadas. Valendo! Falta muito pouco para fecharmos o sorteio. E lembrando que para levar a bolada de 24 milhões de reais, tem que acertar as 6 dezenas e os 2 trevos. Primeiro trevo, 3. Trevo sorteado, 3. E agora o último número para fechar o sorteio. Trevo sorteado, 5. Trevo 5. Vamos conferir as 6 dezenas e os 2 trevos da mais milionária. 10, 07, 22, 39, 05 e 28. E os trevos, 3 e 5. As auditoras confirmam as dezenas e os trevos sorteados da mais milionária? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a mais milionária, sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir diretamente no site da Caixa na internet. se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou e ficará ainda maior para os próximos concursos. E a partir de agora você também pode acompanhar os demais sorteios da noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Uma ótima noite para você e até mais. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto